Dormir, sonhar, quem sabe, ou não sonhar, que é até melhor, já que a fase mais profunda e restauradora do sono é no instante após os sonhos, quando as ondas delta começam a vibrar no nosso ser, aí mergulhamos num oásis de paz e recuperação, mas para isso precisamos dormir no mínimo oito horas por noite, prepare sua cama, acenda uma vela, sente-se e medite, faça uma retrospectiva do seu dia, faça uma retrospectiva do seu dia, como foi, lembre-se de trás para frente, cada pessoa que você encontrou, cada evento, como você agiu, respire profundamente, conscientemente, agradeça pelo dia, perdoe se for necessário alguma ofensa que você tenha recebido, ou se perdoe por algo que você tenha cometido. Agora, peça ajuda ao seu anjo para dormir bem, profundamente, sonhar um sonho bom, não ter nenhum pesadelo. Peça ao seu anjo para você aproveitar esse momento sagrado do dormir, para recuperar todas as suas energias, todas as suas energias e acordar pleno delas para realizar a sua missão aqui na Terra. Entregue-se como uma criança à sua caminha, apague a vela, deite-se, primeiramente de barriga para cima, as mãos sobre o ventre e o coração. Sinta-se, respire, fique vazio, boa noite. 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 Sinta-se, respire, fique vazio, boa noite.